Salve, salve, rapaziada e moçada, amiga do canal, filho caminhoneiro na Europa, Maurício Silva. Pessoal, vocês me perguntam, Maurício, o que significa isso, os quintos? Os quintos, pessoal, é encontro de jovens por toda a Espanha. Ou seja, antigamente, era alistamento militar, era obrigatório na Espanha, né? Então, hoje não é obrigatório. Hoje, o que eu quero dizer, já há muitos anos atrás, né? E todo ano, os jovens por todas as províncias na Espanha, eles fazem essas reuniões, né? E se reúnem e saem pelas cales, né? Que as ruas, as cales aqui na Espanha, eles chamam de cales, né? E saem pelas cales, né? Tocando, os trombones, os instrumentos musicais, né? Bebendo, conversando entre os amigos, né? E encontram, né? Vêm jovens de toda parte, de todas as províncias e outros países também. Então, eles se encontram pelas cales para poder... Perdão aí. Para poder relembrar, né? Os tempos passados, né? Dos espanhóis que há muitos anos atrás tinham que se alistar para alistamento e essas coisas, né? Tá bom? Então, essa explicação é o encontro dos jovens para comemorar os antigos alistamentos. Tá bom, pessoal? É uma festa bonita. Vocês precisam de ver agora. Pela Espanha, no verão, começam vários tipos de festas. Festas das douradas, festas... Muitos encontros, sabe? Muitas festas. Muito bonito mesmo. Bom, se vocês gostaram, eu vou pedindo. Vai deixando aí o teu like aí, tá bom? Compartilhe o vídeo para os seus amigos. E, se possível, se inscreva no canal. Tá bem, pessoal? Conto com vocês. Forte abraço. Tudo de bom. Maurício Silva, desde Tudela Navarra. Olha só. Tudo jovem. Uns copinhos aí, bebendo aí suas coiseiras aí. Vamos ver aí. Não é o PT, não, viu, pessoal? Não é o PT, não. Não é vermelho, não. Isso é um pink. Vou procurar saber o que significa isso aí. Olha aí. Só jovens. Isso é dos quintos, pessoal. O quintos é... É dos jovens aí. Aí vai tudo... A polícia vai aí segurando o trânsito. Os quintos é tipo de formandos, essas coisas. Olha aí a festa deles. E vocês veem aí, hein? Nada de arruaça, hein? Olha, fazem as festinhas, para os carros, mas ninguém não toca em nada, hein? Vocês veem, tá vendo? Olha aí. Eles vão bebendo ali a sua bebidinha, coca-cola, sua cerveja. Mas não tem arruaça, não tem sujeira nenhuma, hein? Vocês podem ver. Essa é a Tudela Navarra, pessoal. Aqui na nossa Tudelinha City. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva no canal. Filho Caminhoneiro na Europa. Salve! Tudela Navarra. Se inscreva no canal. pila. A CIDADE NO BRASIL